Duas empresas compraram um novo equipamento que irão pagar em prestações. A empresa A irá pagar 10 mil euros no primeiro mês e vai aumentar esse valor em 5 mil euros a cada mês. A empresa B pagará 500 euros no primeiro mês e vai duplicar o valor do pagamento todos os meses. Qual é o primeiro mês em que o valor do pagamento da empresa B vai ultrapassar o valor pago pela empresa A? Coloquem este vídeo em pausa e tentem resolver sozinhos. Vamos então fazer isto juntos. Vou começar por fazer uma tabela. Isto vai ser... na primeira coluna vou ter o mês. A primeira coluna é o mês. Na segunda coluna vou indicar quanto a empresa A vai pagar. E na terceira coluna vamos ter quanto a empresa B vai pagar. O enunciado dá-nos algumas informações. Dizem-nos que a empresa A pagará 10 mil euros no primeiro mês. No mês 1 a empresa A irá pagar 10 mil euros. E a empresa B pagará 500 euros no primeiro mês. 500 euros no primeiro mês. Mas depois diz-nos mais. O pagamento da empresa A terá um acréscimo de 5 mil euros todos os meses. No mês 2 vamos ter 5 mil a mais. Vamos ficar com 15 mil euros. No mês 3 vamos ter... vamos ter 20 mil euros. No mês 4 vamos ter 25 mil euros. No mês 5, penso que já perceberam a ideia, vamos ter 30 mil euros. No mês 6 vamos ter 35 mil euros. No mês 7 vamos ter 40 mil euros. E no mês 8, e vou parar por aqui, no mês 8 vamos ter 45 mil euros. Vou só estender um pouco estas linhas. Agora vamos ver o que acontece com a empresa B. A empresa B pagará 500 euros no primeiro mês, mas vai duplicar o pagamento em cada mês. No segundo mês, vamos duplicar o primeiro valor, vamos ter 1 mil euros. Para o terceiro mês, duplicamos esse valor outra vez, ficamos com 2 mil euros. Vamos duplicar outra vez, 4 mil euros. Vamos duplicar outra vez, 8 mil euros. Depois duplicamos outra vez e ficamos com 16 mil euros. Mais uma vez e temos 32 mil euros. E depois, no oitavo mês, obtemos 64 mil euros. E a partir deste ponto acontece algo interessante. E ainda bem que fui até o oitavo mês. Porque a empresa A pagava mais até o sétimo mês, mas no oitavo mês, a prestação da empresa B passa a ser maior. Em primeiro lugar, já podemos responder à questão. Qual o primeiro mês em que o valor do pagamento da empresa B vai ultrapassar o valor pago pela empresa A? É o oitavo mês. Oitavo mês. E há uma lição mais abrangente que podem retirar daqui. Podem reconhecer que o pagamento da empresa A aumenta linearmente. Em todos os meses, o pagamento é acrescido do mesmo valor. Mais 5 mil, mais 5 mil, aumenta sempre 5 mil euros. O pagamento da empresa B está a aumentar exponencialmente. Estamos a multiplicar pelo mesmo valor todos os meses. Valor esse a que chamamos razão e que é 2, neste caso. Estamos a multiplicar por 2. Estamos a multiplicar por 2. Estamos a multiplicar por 2. E está a acontecer algo bastante interessante aqui. Podemos fazer uma generalização e afirmar que uma função exponencial vai, quando algo está a aumentar exponencialmente, há de chegar a um momento em que vai necessariamente ultrapassar algo que esteja a aumentar linearmente. E não interessa qual seja a situação inicial e também nem sequer interessa qual é a razão da função exponencial. O seu aumento vai sempre acabar por ultrapassar alguma coisa que aumente linearmente. E podemos pensar nisso em termos gráficos. Se eu desenhar uma função linear, temos aqui o eixo das abscissas, o eixo do x, e isto o eixo das ordenadas, dos valores de y. Ora, uma função linear vai ser representada por uma reta. Pode ser parecido com algo deste género. Uma função linear vai ser sempre uma reta com um certo declive. E uma função exponencial, mesmo que comece com um crescimento um pouco mais lento, vai ultrapassar a função linear. E este vai ser o caso, mesmo que a função linear tenha um declive bastante acentuado ou um ponto inicial bem alto. Mesmo se for algo mais ou menos assim, a exponencial começar muito devagar, mesmo que o seu crescimento seja relativamente lento, mas exponencial, se o aumento for de 2% ou 3%, ainda assim, a dada altura vai acabar por ultrapassar a função linear, o que é muito interessante.